A polícia militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de roubo na avenida Governador Roberto da Silveira. Conforme solicitação, a vítima estaria fechando o seu estabelecimento, um supermercado, quando três indivíduos armados, eles adentraram aí no estabelecimento, deram voz de roubo e subtraíram o malote contendo o dinheiro do caixa. Também levaram um notebook, um aparelho celular e em seguida eles se evadiram em um veículo Ford Fusion na cor preta. Esse veículo já havia sido furtado, então esses elementos furtaram esse veículo, foram até o supermercado, efetuaram o roubo e em seguida eles abandonaram o veículo. Então a polícia militar recebeu uma segunda solicitação informando que um veículo Ford Fusion na cor preta estaria abandonado no Belvedere, na rua Letério Livote. Então os policiais imediatamente foram até lá e encontraram esse veículo, é o mesmo aí que participou do roubo e que havia sido furtado. Então ele foi encaminhado até a delegacia de polícia. Trinta e oito!